...sum grande que já mostrou, nós temos um outro originário que joga futebol de campo, e o nosso outro originário é freestyle, se não, nem mais, os dois aqui no centro da quadra, vem aqui no rádio e vou ser freestyle, volta pra mim por favor, volta pra mim. Bom, não vai ter três minutos, não vai ter três minutos, ele começa, depois você, depois ele, fica mortado, você, caneta, quem consegue dar o primeiro rolinho, primeira caneta, você vai se ver, é, primeira caneta, que consegue dar o primeiro rolinho, que consegue dar o primeiro rolinho, coaches, Vamos ver o que é aqui, óbvio! Volta! Cidê-lo, 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 a gente vai embora um da aí! Cidê-lo, a gente vai embora um da aí, ó. Vai embora um da aí! Assim, irmão! Assim, irmão! Assim, a ideia, parceiro! Assim, a ideia! Óh! 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 Vai agora, óh, óh! É o que eu não mexiço! Óh, óh! 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 Colocou agora a cena, colocou agora a cena, passei o jogo, passei o jogo, está bom, está bom. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Adoce agora, adoce agora, olha aí, olha aí, olha aí. Adoce agora, faça a bola pra ele. Imagina a Cicina tirando agora, aqui no Akibu, em Cicis, estaiou. Se jogou, se jogou É o seguinte agora, uma salva de bala para os dois Uma salva de bala para os dois É o seguinte, é o seguinte, vem lá Agora eu quero ver você no Street Style, sozinho Sozinho, à vontade, à vontade, mostra o seu jogo Mostra o seu jogo Fica, chega comigo na porta, chega comigo Tchá, tchá, tchá Bora, bora, bora É assim, é assim Poder do céu é meu, vocês dizem lá Vem, vem Poder do céu é meu, vocês dizem lá Vem, vem É de você, de você É de você, de você Poder do céu, prensa Vocês me dançam Prensa 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 Estamos juntos e misturando Vem, vem De jogo De jogo Quem gostou, quem gostou, vai te falar Se eu fiz uma juma, se eu fiz uma juma, se eu fiz uma juma Muito bem Ele falou, no final ele vai fazer de novo Ele vai fazer de novo Passaram de palma para os dois Passaram de palma para os dois Muito bem, fizeram Tiraram sua alma Porque agora nós vamos para a final Nós vamos para a nossa final agora É o seguinte Tchau Tchau Tchau